E aí amigos, sejam bem-vindos a mais uma tenebrosa gameplay aqui no canal Frango Doido, logo após a vinheta Eita, olha o capiroto aí, que encapetada Dá uma dentada aí, não eu, claro, você dá uma dentada em arrancar essa língua fora Deixa eu ver o que eu tenho aqui Olha lá, consegui Eu tenho um talismã de proteção, eu não tenho talismã de proteção Uma bateria, lanterna Fiquei aí sim, uma imagem esquisitíssima Então, eu lembro De uma tela, acho que eu usaria Acho que eu conseguiria usar aquele Portador Não lembro bem onde fica A tela é sinistra, né Cabeça do bodizinho Nossa, tá acabando já a minha lanterna Eita, não vim aqui ainda Porta está trancada Só pra constar aí, ô do capiroto Necessito de pilhas Porta aberta Opa, caramba, eu não vim pra cá ainda Tem uma porta aqui Cheguei Porta com a chave do lado de dentro Ok Eita, aqui Ai, que caramba Porra Vai assustar sua mãe, diacho Olha, não, não, não Vai pra lá, meu Que droga Mas ali tem Tem uma corrente Eita, tem outra Aqui não foi de onde eu vim Não, não foi de onde eu vim Aqui é outro lugar Vou lá depois Temos aqui O que temos aqui A isso Boa Isso, meu garoto Bicho, albreu Ah, não, não preciso Não Aí, aí, aí O que tem aqui Do cestinho de roupa Não Nenhuma pilha Eu preciso de pilha Carrinho Acho que eu vou mexer Com esse carrinho Dá uma olhada rápida Aqui eu já tô vendo Que não tem nada Não tem Cria um vulto ali Não tem Eu lembro que em gameplays passadas Eu empurrei um carrinho aqui Não aqui, nessa fase Eu empurrei um carrinho deste mesmo Aí Não creio eu que Aqui Boa Ai, caramba Eita É rato Por que estão fugindo? Droga Estão fugindo Tem alguma coisa Pra onde estou indo? Deveria ser a saída da casa, né? Ai, caramba Porra O que é isso? Alucinações Você tá drogado, cara Porra Eita, acho que nessa tela Vai ter mãos aí De novo De novo De novo De novo Faz uma vez De novo Caramba Olha a velocidade do cara Caramba Rápido Amigão Caramba É um galpão Isso aqui Nossa Quem tem lá? Quebra Ixi Eu que não vou ali Eu que não vou ali O que é isso? Ah, vamos abrir aqui, nesse breu aqui tem que olhar, ferrou. Caramba, tem que haver alguma coisa aqui, aqui, pô, me ajuda, cara. Ai, que bom, uuuh, salvou. Temporariamente salvou. Corre, cara. Corre, é aquilo, é para aquele lado lá. Ah, uma escada, pô, vou subir isso aqui. E aí? Ai, tem um caminho aqui. Putz, que cara burro. Ainda bem que eu não morri. Cara, que chato controlar isso aqui, meu. Vai de novo. Sobe sem gastar a lanterninha. Caramba, vou ter que aprender a andar aqui. Ah, beleza. É difícil, né? Opa, 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 opa. Tá um pouco estranho. Nada de ar. Caracas. Ai, caramba, agora de lado. Não é fácil não, galera. Vou falar para vocês, nossa, como é fácil, não é não. Opa, opa. Vamos, você que lembra. Ele só anda quando ele está 100% reto aqui, ó. Se ele inclinar um pouquinho, ele já não anda mais. Opa, opa, vamos. Isso. E aí, não, amigão. Para não. Olha para lá. Não vai cair ali, né, meu. Será que aqui é a mesma coisa, é? Porra, na plataforma aqui não precisa. Ainda bem, menos mal, hein, né? Opa. Sai não, corre aí, amigão. Eita. Tá. Para lá? Para cá? Não. Isso está vedado. Tem uma coluna. Tem uma coluna. Opa. Aí, amigão. Anda certo aí. Isso, encostou. Está lá. Pô, falta muito, meu. Olha. Cai ali, acho que você errou, hein. Se cair ali, o bicho pega, amigão. Vai engatinhando, bebê. Nenezinho. E, opa. Eita, caramba. Passou alguma coisa ali. Ah, cheguei aqui. E aí? É lá. Desliga, desliga essa lanterna. Literalmente, eu acho que ferrou. Putz. Tem aqui. Olha, que isso? Uma estatuazinha Ouija. Bom. Estava precisando mesmo de uma. Vamos lá. Uau. Beleza. Uma ótima lição que eu aprendi nesse game aqui, galera. É a seguinte. Garanta tudo aquilo que você ganhou. Tipo assim. Salve. Preserve aquilo que você conquistou. Conquistei aqui essa. Essa estátua Ouija. Eu vou salvar lá, meu. Pra não ter chance de perdê-la. Perdeu, ferrou. Grande verdade é perder ou ferrou. Então, o que que eu vou fazer? Vou. Vou garantir logo lá na minha. No meu inventário. Vou procurar salvar agora. E aí, eu retorno pra cá. Deixa eu voltar pra sala de save. Pra encontrar aqui, né? Isso. Boa. Porque a capetona aqui tá embaçando, meu. Mulher tá bruna. Deixa eu já fechar isso aqui. Ótimo. Garantir um savezinho aqui. Pronto. Então, eu já salvei aqui no meu inventário um... Uma estatueta Ouija. Ó. Beleza. Era tudo que eu precisava. Vou aqui à procura... De duas salas. Que eu não dei, assim... Atenção no decorrer do jogo. Tô lembrando delas. Quero descobrir o que elas têm. Agora. Vamos lá. Lembro mais ou menos onde elas estão. Uma. Deixa eu ver aqui perto. Deixa eu aproveitar que eu tô aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Ah, coloquei lá o bonequinho. É por aqui. E... Não. Aqui tem que pôr a chave. Ali. Começo da esquerda pra direita. Não. Não abre. Não abre. Não abre. Não abre. Opa. Aqui tem. Nada. Tem. Alguma coisa aqui. Ah, bateria. Salvou. Nem vou olhar ali. Nunca tem nada. Mas não custa nada. Ai, gajo. Não. Nem procuro mais. É difícil numa sala aqui ter... O que é isso. Onde eu tô aqui, meu? Ah. Que bugar da monstra que deu o jogo, meu. Sué. Passado aqui. Não. Opa. Já vi de longe, amigão. Obrigado. Papai agradece. E vamos lá. Vamos que vamos. Beleza. Aqui. Não. Era pra lá perto. Ali foi onde eu entrei. Aqui. Boa. Tem uma coisa útil aqui. E agora? Passei. E aí? Uma nota. Não é nem de 20 reais. Ih. Tá acabando a bateria já. Corre. Vamos. Uma caixa. Aqui tem rabo de acha. Ô, garoto. Apresentassem. Aê. Nunca fiquei com tanta pilha aqui na... Na minha lanterninha. Na minha humilde lanterna. Ixi. Acabou. Carrega aí. Já perdi mais um. E vai elogiar. Criatura merdonha. Vamos. Eita. Um armário. Vamos, 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 vamos. Vai. Ih. Tem um ser vivo aí. Ah. Mas ser vivo não é perigoso. Ruim. É se tiver um ser morto. Querendo ficar vivo. E usar a minha vida pra isso. Não. 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 Errou. Tem um negócio brilhando ali. Já vi. É um rato. É escandaloso, meu. Vai chupar prego. Eita. Aquilo ali não é rato, não. Se for ao ratão. Mas eu vou de marreta agora. Martelo. Tá mais pra marreta, amigão. Esse aí tá com cara de martelo, não. Aqui. Boa. Apaga, apaga isso aí, rapaz. Sabe. Um talismã. Talismã. Talismã de proteção. RB. Só usar um RB. Agora deixa eu ver onde que é o RB aqui. Achei o RB. Eita lá ele, ó. Ai, vem rodando. Vem fazendo malabarismo com a foice dele. Né, o Dona Morte. Dona Morte é bruta. Vamos, Dona Morte. Passa pra lá logo. Isso. Cadê você? Vou mandar tão pertinho aqui, hein. Eu que não vou me arriscar. Olha. Pegar o seu martelo, hein. Sei que ele já tem uma foice. Perdeu um martelo. Martelo não, é uma marreta. Aquilo não é martelo, não. Zé Ruela falar que aquilo é um martelo. E agora? Cadê tu? Cadê você? Ali. Vou deixar você pegar uma distância legal aí, cara. Que ninguém vai me pegar na carreira aqui. Vou correr tanto, cara. Vou correr tanto. Isso, vai. Vai. Eita, olha ali. Corre. Corre, cara. Corre, cara. Ali. Ali. Aqui. Eita. Olha quem tá ali. Ah. Putz, meu. Meu coração agora quase pegou fogo também. Peguei uma marreta. Usei um amuleto. Nunca fiz isso. Ok. Ok. Não é por nada não. Mas vou salvar o progresso de novo. Tô com várias pilhas. Não é sempre que eu consigo isso. Ok. Ótimo. Mais um bom progresso aqui que será salvo. Fechou. Caramba, usei na hora certa aquele amuleto. E eu sei que pra lá em cima tem um local de salvamento, mas eu não sei onde que é. Chama aqui de sala da purificação da alma. Então, galera, o que eu tô pensando em fazer agora é começar a trabalhar na parte superior da mansão. Então, vou ver se eu acho um save naquela parte de cima. E resolver alguns enigmas, né? Aqui nesse... Nesse novo nível. Tá? Tipo, já trabalhei muito naquela parte de baixo. Vou ver o que eu tenho aqui pra resolver mais. Aí, já coloquei uma estatueta. Uma estatueta. Vou começar a ver o que eu posso fazer aqui. Olha o breu. O negócio é sinistro, cara. Ok. Antes. Vou continuar ali naquela parte de onde eu... Peguei lá a marreta. Tem muita coisa pra resolver aqui. Não adianta, meu. Aqui. Tem um... Opa! Que isso? Amuleto. Talismã de proteção. Olha o leque. Ótimo. Preciso muito. Proteção nunca é demais. Corre, amigão. Beleza. Aqui não tem mais nada. Ok. Aqui. Tenho aqui. Opa! Uma caixa. Não adianta. A caixa tá trancada. Aqui de acho. Eu não vou conseguir. Ah, ali. Tem, ó. Um vão. Ainda não. Ainda preciso de chave. Algo útil aqui. Nada. Ah, o leque. Como eu gosto de ganhar uma bateria. Vamos lá. Eu vou achar saves aqui. Aqui. Pra onde vou. Nada útil aqui. Vamos. Corre. Nem aqui nada. Opa! Ali uma caixa. Vamos. A caixa está acerrada. Mentira. A caixa tá lacradona. Porque a caixa tá acerrada. Putz. Nada aqui. Cadaria. Ui, eu lembro que tem um save por aqui, ó. Tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Aqui. Não, aqui. Aqui. Boa! Vou purificar minha alma aqui na salinha aberta. Guardando. Beleza. Agora o meu progresso será daqui. Eu posso tentar agora trabalhar um pouco aqui nesta região. Um. Aqui. Tem aqui. Vamos ver. Abre essa porta. Ah, já. Tem aqui. Uma caixa. Ai, caramba. Tá Deixa eu ver se eu consigo pegar a caixa aqui primeiro Abrir Ah moleque, mais uma bateria Olha Barrotado Algo mais Acorda aqui Acorda, acorda Mas eu não tô dormindo Tô Ih caramba, trancaram, ferrou Putz Tá, pra onde eu vou aqui Ai caramba, não, não, não Eita Ferrou Olha o que eu sou, quantos bichos Ai nessa parede não tem, eu vou ficar aqui Olha Caramba Eu saio da can Ele me dá can Ai caramba Não Ai caramba, ferrou Pô, quem mexeu aqui nessa maçaneta Putz, ainda tem Ué Ai, ai, ai Não Ué, não tem mais bichos E a parede tá se mexendo Não Porra Você tá, é doido Putz, grila Aqui agora Nessa Tá trancada Esta Não consigo Vamos lá Já que eu tô aqui perto Galera Eu vou fazer esse save Desculpa Mas já aproveitando Deixa eu já garantir isso aqui Quer dizer Se eu achar Porta aqui Eu já perdi Vale Vocês podem falar Poxa, que frescura Mas Já morri tanto Nesse game aqui Sei da dificuldade Então você faz uma progressão Tá perto do save Aproveita Salve o progresso do jogo Porque É difícil É tenso E aqui E agora Ali Tem aquela Entradinha Tem aqui Barrando Uma mesinha Nada aqui Nada ali Vamos lá Vamos entrar Nessa parada Não tenho medo De nada Não Pode Acho Opa Mais uma boletinha Talismã De proteção Agora Maravilha Nunca tem nada Você já tem um Caramba Onde eu retornei Aqui Todo aquele progresso Pra chegar aqui De novo Essa porta Quebrada Aqui Não lembro dela Não Ah não Passei aqui Quase agora Eu tenho que trabalhar Nesta parte Aqui Pra tentar Aprender Aqui Decorar Um pouco O ambiente Do jogo Eu falo Pra vocês É muito Cilestro Aqui Passei Quase agora Vou pra lá De novo Legal Gostei Aqui Já vim O jogo É muito Louco Galera O jogo É bruto Não Preciso De chave Bem Ok Então retorno Lá novamente Já brinquei Aqui Pra caramba Já brinquei Muito Esconde-esconde Com meus amigos E Aqui É aqui O que eu tenho aqui Nada Deixa eu salvar Meu talismã Cansou Tardinho Antes Antes que eu Perque mais Um talismã Pra vocês Verem Galera Eu consegui Só um talismã Retornei Aqui Pra fazer Outro save Guardou Ótimo Vou aqui Vou tentar Fazer uma outra Jogada Diferente Galera Vou até o final Aqui do corredor Ai Cansei Tem que malhar Um pouco Meu bíceps Aí Vai até onde vai Esse corredorzinho Aqui Aqui não vai Pra canto Nenhum Aqui Vixe É assustador O negócio É pânico O que eu achei Aqui Aqui não pega Não pega Olha só Pra onde eu Voltei Meu Esse jogo É muito Louco Voltei Aqui Basicamente Pro mesmo Lugar Cara Não Tem mais Alguma porta Aqui Pra liberar Não vai Fica Epa Ah Pensei que era Sombra de alguém Pode não Levanta Levanta Vivo Morto Morto Vivo Aqui Já passei aqui 47 vezes Não 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 quero ir Aqui Não Tá todo Escuro Putz Me capetou Corre 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 Não quero usar O amuleto Agora Isso Vamos Corre Corre Cara Corre Agora eu devo Retornar Pra aquela sala Simplesmente Pra Espantar Aqui O mal Fecha a porta Isso Isso Aí Aqui Eu tô Protegendo Não Necessito Aqui De salvar Pois Não fiz Mais Nenhuma Progressão Assim Que Que Vale Beleza Vem Aqui Vou Começar A brincar Por Aqui Tem Portas Aqui Tem Tem Algo Aqui Opa Calma É Meu Fê Tá Difícil Hein Aqui Foi Tá Foi Aquela Forra Trancadinho Hum Hum Olha Que Eu Achei Aqui Vem Pro Papai Vem Bateriazinha Linda Coisinha Fofa Vem Mais Nada Aqui Meu Ok Não Vai Ter Aqui Tá Cerrado Tá cerrado Imagina se ele tivesse lacradão Então Olha Aqui Eu já tentei vir aqui Não lembrava onde estava Tem uma abertura ali atrás Ó Tancada Tancada Venho aqui Venho Temos aqui Corredor Ali Beleza Mas calma lá Antes Quero ver um negócio aqui Esse carrinho é daquilo que eu pego É É Beleza Aqui Olha Uma passagem secreta Ah Moleque Putz Panos Ai caramba Pensei que era outra sala de save A porta está aberta Opa Consegui liberar Mas Ah Tô falando Grande coisa Agora Aqui Não passei não Aqui é novo Pra mim É o que eu disse Galera Ela tem que ir aos poucos Trabalhando aqui Ali Esse jogo Ele é muito complexo Ah É um jogo Assim Muito sinistro Meu Ai caramba Não pego Aqui E aqui Abre nada Porta aberta Ô garoto Que lugar é esse Aí o monstro responde Ele é a mansão Atkinson Fica na paz Tô aqui de novo Tô aqui de novo Marreta bruta Marreta bruta Caracas Caracas Que jogo doido Consegui uma Tive um pequeno progresso Volto aqui Mínimo que seja Mas já tenho que passar por aqui Eu quero fazer uma outra Uma outra peripécia Passe no jogo No jogo Passei Passei Meu pai E voltei para a sala do tabuleiro Ouija 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 Pois é Galera Acho que eu vou encerrando o vídeo Por aqui Quem não for inscrito Por favor se inscreva Estará ajudando o canal Grandemente Deixa o seu like Para demonstrar o seu apoio Vocês não sabem como é difícil Fugir do capeta Capeta é bruto Não me deixa sossegado Nenhum minuto Opa lasqueira Vou pra cá Deixe nos comentários O que acha desse jogo Tem coragem de jogá-lo Conhece outros jogos Assim do mesmo estilo Por favor Deixa nos comentários Será um prazer Jogá-lo aqui para o canal Boa Um forte abraço Galera Até o próximo vídeo Fui Cansou Não tem respiração Para mais nada Tchau Tchau